Fazenda Ouro Verde, Quirinópolis, Goiás Deu de Pequeno, foi criado na roça, tive uns anos na cidade estudando há pouco tempo E aí mais foi escola de roça mesmo, na nossa fazenda tinha as escolas Foi criado e mexendo com gado Esse negócio de a gente trazer gado no curral já estressa o gado e a gente também judia muito Machuca e além de tudo, se você for dar o combate, aqui é o tanto que prejudica a gente também Eu tenho pavor de carrapato, é um inseto que destrói o gado Você vê que chega a matar, já teve criação aqui, eu falo sinceramente De eu ir no pasto, pensar, não, a semana que entra eu vou vir aqui, vou buscar essa vaca para dar um combate nela, qualquer coisa Antes de eu usar o de fraia E se eu voltar lá, a vaca ter morrido, já aconteceu isso Vai, você olha assim, vai virando só carrapato, infeta o trem de uma certa maneira Então é um dos trens que eu tenho pavor de dar o carrapato, sinceramente mesmo Eu estava assistindo a televisão e via passando a propaganda toda de pessoas que tinham usado e tal, editando entrevista Aí eu achei interessante, eu falei, eu vou experimentar, porque o lugar do cruzado dá muito carrapato, essas coisas Aí eu fiz o pedido Na hora eu já liguei, já atendeu Ele mandou até um alô pela televisão, na hora que eu estava ligando Ele falou, o Ronaldo aí da fazenda e tal, de Quirinópolis Se eu uso o produto, é uma diferença louca, porque não tem aquela carrapateira, aquela infetação de carrapato Dá gosto ver o gado, né O de Fraias 3 eu recomendo para todos que estiver ouvindo, que mexer com gado, a usar É um produto excelente, usa ele corretamente, que ele vai ter um bom resultado Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil, Champion